Se a porta está fechada E você não vê saída Até parece que não vai sobreviver Já não tem forças pra lutar Porém não pode se render Quando a porta se fecha E não existiu uma brecha Nem assim o fim chegou para você Porque Deus está no controle com sua mão Vai dar vitória porque... Na mão de Deus está a chave que abre e fecha Na mão de Deus está a benção, meu irmão A mão de Deus aponta a porta pra saída A mão de Deus muda toda a situação A mão de Deus é a vitória pro seu filho Ninguém segura sua mão para o impedir Deus fecha a porta da derrota e do fracasso Eu quero ver quem se habilita para abrir Na mão de Deus está a chave que abre e fecha Na mão de Deus está a benção, meu irmão A mão de Deus aponta a porta pra saída A mão de Deus muda toda a situação A mão de Deus é a benção, meu irmão A mão de Deus é a vitória pro seu filho Ninguém segura sua mão para o impedir Deus fecha a porta da derrota e do fracasso Eu quero ver quem se habilita para abrir A mão de Deus é a vitória pro seu filho Quando a porta se habilita pro seu filho Quando a porta se fecha e não existe uma brecha Nem assim o fim chegou para você Porque Deus está no controle com sua mão Vai dar vitória porque Na mão de Deus está a chave que abre e fecha Na mão de Deus está a benção, meu irmão A mão de Deus aponta a porta pra saída A mão de Deus muda toda a situação A mão de Deus é a vitória pro seu filho Ninguém segura sua mão para o impedir Deus fecha a porta da derrota e do fracasso Eu quero ver quem se habilita para abrir Na mão de Deus está a chave que abre e fecha Na mão de Deus está a benção, meu irmão A mão de Deus aponta a porta pra saída A mão de Deus muda toda a situação A mão de Deus é a vitória pro seu filho Ninguém segura sua mão para o impedir Ninguém segura sua mão para o impedir Deus fecha a porta da derrota e do fracasso Eu quero ver quem se habilita para abrir 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 Quem é esse que conhece tudo sem informação Quem é esse que tem todo o universo na sua mão Ele mata, ele fere, também faz viver Abre portas, quebra corrente por você Ele conhece a tua história Antes de você falar Ele vai abrir o mar pra você passar Quem te perseguiu no mar Não vai te acompanhar Porque Deus não vai deixar Ele vai mudar a tua história Vai te ajudar e te dar vitória Quando determina quem impedirá Vai abrir caminho pra você passar Ele vai te levantar do chão Vai te dar uma nova unção Vai mudar sua vida agora Deus vai fazer você um campeão Ele conhece a tua história Ele conhece a tua história Vai te ajudar e te dar uma nova unção Quem te perseguiu no mar Quem te perseguiu no mar Não vai te acompanhar Porque Deus não vai deixar Porque Deus não vai deixar Ele vai mudar a tua história Ele vai mudar a tua história Vai te ajudar e te dar vitória Quando determina quem impedirá Quando determina quem impedirá Vai abrir caminho pra você passar Ele vai te levantar do chão Ele vai te levantar do chão Vai te dar uma nova unção Vai mudar sua vida agora Deus vai fazer você um campeão Ele vai mudar a tua história Vai te ajudar e te dar vitória Vai te ajudar e te dar vitória Vai te ajudar e te dar vitória Quando determina quem impedirá Vai abrir caminho pra você passar Ele vai te levantar do chão Ele vai te levantar do chão Vai te dar uma nova unção Vai mudar sua vida agora Deus vai fazer você um campeão Deus vai fazer Deus vai fazer você um campeão Deus vai fazer você Deus vai fazer você um campeão Parreira não há parreira não Para deter esse povo Barreira não há parreira não Para deter esse povo O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso Barreira não há parreira não Para deter esse povo Barreira não há parreira não Para deter este povo O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso O povo de Deus chegou Para Toma-Jericó Cidade murada não tinha passagem, o povo não estava só Deus mandou tocar trombeta durante sete dias O muro caiu, o povo invadiu a cidade com muita alegria Barreira não há barreira não, para deter este povo Barreira não há barreira não, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso Barreira não há barreira não, para deter este povo Barreira não há barreira não, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso Música Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou Enquanto orava, cantava, ouvia o terremoto, a prisão abalou Desceu um anjo do céu, foi muito grande a alegria Quebrou as correntes, caiu a barreira que o servo de Deus oprimia Barreira não há barreira não, para deter este povo Barreira não há barreira não, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso Barreira não há barreira não, para deter este povo Barreira não há barreira não, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitórioso Barreira não há barreira e o crente fiel é vitórioso Resta ainda uma esperança Nem tudo está perdido O que estás passando é plano do Senhor Ele prova que ele serve o a quem tanto ama Ele escuta o seu gemido e sente a sua dor Quando a porta está fechada Quando não tem saída Ele entra no cenário e transforma tudo Seu primeiro milagre foi Transformar água em vinho Vai transformar sua vida e o seu caminho Ele está contigo Você não está sozinho Ele vai tirar as pedras do caminho Ele remove as barreiras E estende suas mãos Ele garante a vitória e dá solução Basta confiar somente Basta confiar somente Ele faz bem feito e não deixa nada por fazer Quando faz só faz direito Quando opera é perfeito E não deixa cicatriz Não dá pra perceber Quando fecha uma porta O homem não abre Quando abre a porta O homem não pode fechar Se ele fere o homem morre Se ele cura o homem vive Quando fala o homem cala E ouve o seu falar Ele está contigo Ele está contigo Você não está sozinho Ele vai tirar as pedras do caminho Ele remove as barreiras E estende suas mãos Ele garante a vitória e dá solução 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 Meu irmão fique em paz, ele sabe como agir Deus é capaz, quando ele determinar Ninguém pode revogar, muda o rumo de qualquer história pra te abençoar Seu poder não tem limite, se tem começo não tem fim Sua glória está no templo, posso sentir Se quer sentir sua presença, abra o seu coração O Senhor está derramando agora sua unção Ele faz o que quer, com quem quer fazer Não há nada em ninguém, que impeça o seu poder Ele volta ao começo, do que está no fim Esse Deus é tremendo, e está aqui O seu braço é mais forte que o ferro e o aço Ele quebra a corrente, corta a lança e arco Já entrou em ação, começou a operar Sinta o seu agir, hoje neste lugar Se assopra o mar, ele tem que se abrir Como a palavra age, faz o trovão surgir Brilha mais que o sol, mais rápido do que a luz Ele está neste templo, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Ele faz o que quer, com quem quer fazer Não há nada em ninguém, que impeça o seu poder Ele volta ao começo, do que está no fim Esse Deus é tremendo, e está aqui O seu braço é mais forte que o ferro e o aço Ele quebra a corrente, corta a lança e arco Já entrou em ação, começou a operar Sinta o seu agir, hoje neste lugar Se assopra o mar, ele tem que se abrir Como a palavra age, faz o trovão surgir Brilha mais que o sol, mais rápido do que a luz Ele está neste templo, o seu nome é Jesus 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 É Jesus Se o inimigo em meio ao campo De batalha, disse ter uma fornalha Preparada pra você Fez armadilha, desenhou a sua trilha Seu caminho de passagem, pra te colocar no chão Lutas travadas, sei que você está passando Seu rival está chegando, pra tentar te aniquilar Não se entregue, porque Deus está contigo Ele está te contemplando e a vitória vai chegar É forte demais o poder que ele tem Quando decide faz, muda a história de quem Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus É forte demais o poder que ele tem Quando decide faz, muda a história de quem Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus Lutas travadas, sei que você está passando Seu rival está chegando, pra tentar te aniquilar Não se entregue, porque Deus está contigo Ele está te contemplando e a vitória vai chegar É forte demais o poder que ele tem Quando decide faz, muda a história de quem Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus É forte demais o poder que ele tem Quando decide faz, muda a história de quem Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus É forte demais o poder que ele tem Quando decide faz, muda a história de quem Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus Se coloca em oração e espere a provisão Que a resposta vem de Deus O homem que faz a diferença O mestre que é mestre em excelência O Deus que é Deus e tem poder Pra fazer o inferno estremecer Já marca a presença em nosso meio Eu ouço um barulho como o vento Eita como é grande o movimento Aqui tem poder, aqui tem glória Tem anjo trazendo a vitória Com fé você vai receber Receba a unção que vem de cima Da glória de Deus, unção divina Receba o santo aqui nas mãos Na veste do homem que passeia Em meio a essa grande multidão Alcance o mestre, toque nele E veja o que vai acontecer Na hora você vai ser tomado Do pé à cabeça, chacoalhado De glória, fogo e poder Receba a unção que vem de cima Da glória de Deus, unção divina Receba o santo aqui nas mãos Nas vestes do homem que passeia Em meio a essa grande multidão Alcance o mestre, toque nele E veja o que vai acontecer Na hora você vai ser tomado Do pé à cabeça, chacoalhado De glória, fogo e poder O homem que faz a diferença O mestre que é mestre em excelência O Deus que é Deus e tem poder Pra fazer o inferno estremecer Já marca a presença em nosso meio Eu ouço um barulho como um vento Eita como é grande o movimento Aqui tem poder, aqui tem glória Tem anjo trazendo a vitória O pé você vai receber Receba a unção que vem de cima Da glória de Deus, unção divina Receba o santo aqui nas mãos Nas vestes do homem que passeia Em meio a essa grande multidão Alcance o mestre, toque nele E veja o que vai acontecer Na hora você vai ser tomado Do pé à cabeça, chacoalhado De glória, fogo e poder De glória, fogo e poder De glória, fogo e poder Pensando Como posso prosseguir Fala comigo, ó Deus Preciso de Ti Lágrimas nas madrugadas Noite toda acordado Fala comigo, ó Deus Preciso de Ti Preciso de Ti Me encontro abandonado Estou sozinho, meu Senhor Fala comigo, ó Deus Fala comigo, Senhor O Teu grande amor Eu sei que não mereço Tanto meu Senhor Senhor, eu necessito Preciso de Ti Lágrimas na madrugada Lágrimas na madrugada Preciso de Ti 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 Preciso, Senhor, sou dependente do Teu grande amor Eu sei que não mereço tanto, meu Senhor Senhor, eu necessito, preciso de Ti Ainda que a porta esteja fechada Ainda que a figueira não floresça E as ovelhas sejam arrebatadas Eu não tenho razões pra fazer queixas Mesmo que falte o fruto da figueira E a esperança vem a perecer Do pó da cinza eu sei, Deus me levanta Renasce a esperança, alegria de viver Deus ressuscita, esperança morta Não tem tempestade, Deus remove porta Levanta o caído que está no pó Muda pra Israel o crente Jacó Deus ressuscita, esperança morta Não tem tempestade, Deus remove porta Levanta o caído que está no pó Muda pra Israel o crente Jacó Ainda rejeitado pelo homem E restar apenas Lodebar E mesmo não tendo um teto próprio Nem mesmo assim eu posso me queixar Um dia o crente Um dia o rei se lembra do meu nome Aí então chega a minha vez Mas enquanto não chega eu espero O Deus a quem venero Jeová o rei dos reis Deus ressuscita, esperança morta Não tem tempestade, Deus remove porta Não tem tempestade, Deus remove porta Levanta o caído que está no pó Muda pra Israel o crente Jacó Deus ressuscita, esperança morta Não tem tempestade, Deus remove porta Levanta o caído que está no pó Muda pra Israel o crente Jacó Levanta o caído que está no pó Muda pra Israel o crente Jacó Música 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 Pra falar com Deus não existe segredo Também não precisa de intercessor Pra falar com Deus é preciso estar Ligado ao céu pra falar com o Senhor O Deus a quem sirva abriu uma vermelho O Deus que eu sirvo faz como Ele quer Só estou falando pra você saber O Deus que eu sirvo como Ele é O Deus que eu sirvo jamais é vencido Até o impossível Ele pode fazer Davi o menino venceu o gigante O Deus que eu sirvo é o Deus de poder Que foi com Moisés abriu uma vermelho E a vez enxuto atravessou o mar Só estou falando pra você saber Igual ou melhor ao meu Deus não há Não há, não há Pra te dar vitória Ele derruba gigantes Ele faz como antes e não tem mais irmão O Deus que eu sirvo Ele está aqui Nesta congregação Fecha os teus olhos que irás sentir Ele está bem aqui ao teu lado irmão Eu já posso ver o anjo chegando com a benção na mão O Deus que eu sirvo Ele nunca está Com a mão encolhida pra não ajudar Ele curou o enfermo Ele faz como quer O Deus que eu sirvo vai te pôr de pé Ele não é o homem para desistir E quando promete Ele há de cumprir Só estou falando pra você saber O Deus que eu sirvo Ele está aqui Pra te dar vitória Ele derruba o gigante Ele faz como antes e não tem mais irmão O Deus que eu sirvo Ele está aqui Nesta congregação Fecha os teus olhos que irás sentir Ele está bem aqui ao teu lado irmão Eu já posso ver o anjo chegando com a benção na mão Pra te dar vitória Ele derruba o gigante Ele faz como antes e não tem mais irmão O Deus que eu sirvo Ele está aqui O Deus que eu sirvo Ele está aqui nesta congregação Fecha os teus olhos que irás sentir Ele está bem aqui ao teu lado irmão Eu já posso ver o anjo chegando com a benção na mão Eu já posso ver o anjo chegando com a benção na mão Eu já posso ver o anjo chegando com a bênção na mão